Qual é o valor do seu sorriso? Valor está muito além do dinheiro? Valor está no modo como você vê o mundo? Então por que não sorrimos mais? Não nos alegramos mais? Não nos importamos mais? Portanto, sorria! O sorriso contagia, encanta, diverte, abre portas inimagináveis. Ortofaz, Rua 15 de Novembro, Blumenau. Qual é o valor do seu sorriso? Qual é o valor do seu sorriso?